Música Caralho, acabou de passar o tecafume e passou o rasul É, hoje tá bom né Música 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 E aí E aí, rapaziada, começando mais um vídeo no canal, esse vídeo tá muito louco, mano, o Lancer soltando uns backfire, sei lá, do tamanho da roldo barba, assim, ó, gigante. É que o barba é roludo, né? É que o japonês faz esses bagulho e ele fica triste, né? Impressionado, velho. Caraca. E aproveita, rapaziada, compra o número aí que a gente tá fazendo uma ação entre amigos do nosso Honda Civic Coupé e J1, aquela da versão do Velozes Furiosos. Compra, mano, o carro já tá com frente do Civic Si, tá com o Coy Over, a gente refez a finalidade inteira dele, vai envelopar, vai colocar roda, mano, o carro vai ficar fino. Aproveita, tá lá no comentário fixado, compra seu número agora. E agora, bora pro vídeo. Ah, mas eu conheço. Lívia, Lívia. Aí é complicado, hein? Ih, ia pegar o táxi, velho. Ih, ia pegar o táxi. Ele é o bravo, o rei das pistas, o mais rápido que tem vários, o cara é bravo. É mentiríssimo que nós gostamos. A porra! Saúde! Aê! Chora! Chora, chora! Opa! Opa! Esse a** do Subaru, uma vez a gente tava num evento, aí eu fui zoar ele, mandei o cara e fiz assim pra ele. Aí ele, que que é isso? Eu falei, é o dedo do meio de tetraplástico. Aí ele pegou, foi zoar, acelerou o carro. Na hora que ele acelerou, tava passando, velho, ele chegou a raspar na minha cadeira. Com o Subaru. Imagina ele me atropelando, velho. Você tava ferrado. Ô viado, é quinze pau uma cadeira de roda dessa. Certo? Cadê a outra? Opa! 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 Caraca! Caraca! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?